Música Meu Padinho Sisso, venha me valer Em teu sepulto quero ver você Meu Padinho Sisso, venha me salvar Que em teu sepulto queremos chegar Quem não é sincero chora arrependido Porque não é querido de Nossa Senhora Quem não é sincero chora arrependido Quem não é querido de Nossa Senhora Quem não é sincero chora arrependido Quem não é querido de Nossa Senhora Esse patrocínio me foi dado pelo prefeito de Juazeiro, o médico Raimundo, Raimundão, em 2006, porque a Romaria era em setembro, e eu em junho fiz uma apresentação antecipada no Teatro Marquise Branca. Ele foi me dado aqui, eu guardo com o maior carinho. Me transformei num devoto, todo dia vim, de cada mês, estou lá na missa, 5h30 da manhã, na Igreja do Socorro. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Eu todos os anos, setembro, novembro, vou ao Juazeiro. Alegre e contente, seguindo na frente, sou mais um romeiro. Vou ver meu quadrinho, de bucho cheio, com barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Vocês, olha lá, meu padecício do Juazeiro, olhe para todo o Carirei, todo o Nordeste. Continuem prosperando nas nossas orações, nos nossos corações, o desejo da vinda do Espírito Santo para controlar e adular tanta violência, tanto ódio, tanta ganância, tanta destruição do nosso meio ambiente, da nossa fé, da verdadeira fé, da verdadeira fraternidade. Os que estão no poder, os que mandam, são os mais insensíveis. Os que estão sofrendo, não têm capacidade de se organizar, meu padrinho, em ajudar. Olhar para os humildes, proteger os humildes, dar aquela oração de desabafo, como fez Nossa Senhora. Toravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque olhou para a humildade da sua serva. E quanto mais, ou menos no Nordeste, quanto mais nós fomos pequenos, nós fomos frágeis, mais Deus fará de nós maravilhos, como fez por Nossa Senhora. E o sonho de fazer aquele trabalho, João Cláudio Moreno, na igreja de Juazeiro do Norte. Mas o padre Murilo não me deu a oportunidade, que nos deixou. Eu falei para o padre Paulo, eu andei correndo, e quando eu conversei com o padre Paulo, eu tinha um bom acesso à igreja, e então ele disse, não, não é possível. Eu disse, o quê? Não é possível. Fazer um show de humor na igreja matriz de Juazeiro, Nossa Senhora das Dores. Eu disse, não anda gente aqui, anda Romeiro. Não, mas é escândalo. Eu disse, não, não é escândalo. João Cláudio Moreno é uma especialidade, é uma figura ímpar. Então, nada melhor do que eu homenagear o povo Romeiro, que eu sou Romeiro, eu sou pernambucano, estou em Juazeiro, nada melhor de ajudar a Romaria de Juazeiro do que trazer João Cláudio Moreno para a igreja matriz de Juazeiro do Norte, essa igreja que o padre Cícero deixou. Porque o trabalho de João Cláudio Moreno, eu dizendo a ele, identifica o Romeiro, identifica a igreja, identifica vocês. É como aquela mulher que estava dentro da igreja, que queria casar, velha com 60 e 2 anos ainda queria casar. Olha o que é que tem, é o direito dela, o meu avô que dizia, o meu avô assim, um velho, um velho, aqueles velhos do interior. Diz, casamento é com uma salve rainha. No começo, vida, louçura, esperança, nossa, salve. Aí depois do meio, por fim, é o degredado, filho de erva, gemendo e chorando neste vale de lago. E o meu tio casou três vezes. O recenseador perguntar, seu nome é Felipe Sivirim de Souza. Qual é o seu estado civil? Viúvo três vezes, graças a Deus. E que morreu sua primeira esposa? Morreu numa sopa. Fiz a sopa, ela morreu. E a segunda? De uma sopa também. Estava barrendo o terreiro, eu chamei, entra pra dentro. Dei a sopa, ela caiu ciscando como galinha quando a gente arranca o pescoço. E a terceira? Foi sopa? Não, senhor, paulada. Não tinha quem fizesse ela tomar a sopa. Cem mil pessoas na plateia. Cem mil. Cem mil pessoas na plateia e... Logo depois da missa dos Romeiros e a participação dos Romeiros e todo o repertório são de músicas religiosas do Luiz Gonzaga e cantadas ali por mim, intercaladas com piadas e pregação, né? Quando eu faço uma pregação de uma pastoral do Romeiro. Nenhum artista nunca se apresentou na Romário de Juazeiro, nem Luiz Gonzaga. Eu fui o primeiro. Vocês já pensaram num país sem humor? O humor é importante que saia em todos os lugares, não é verdade? Vocês já pensaram num país sem humor? Seria o quê? Um país sem graça, né? E é importante quando a gente tem pessoas assim. E nós vamos trazer com carinho o aplauso de vocês. A voz que cantou triste partida, continua cantando depois que partiu. Na bonita interpretação do nosso querido João Cláudio Moreno. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Juazeiro, eu te dou meus parabéns. Ha! Quem for o Romeiro, levanta o braço. Agora eu quero que levante o braço só o Romeiro da minha terra, do Piauí. Tem alguém do Piauí aí? Parece que o povo do Piauí só vem em novembro, rapaz. Ali na frente tinha uma senhora do Piauí. Ela disse, eu sou do Piauí. Eu digo, tem nada não. O importante é ter saúde. Agora eu quero saber se tem alguém do Rio Grande do Norte. Muito igual. Tem alguém aí? Ali, aquele ali já... A orelha parece a do Lavoso Iemaia. Olha, daqui eu tô vendo. E da Bahia? Tem alguém da Bahia aí? Aí depois fico dizendo que na Bahia só tem macomeiro. Olha, tem Romeiro também. E a mulher da Bahia diz, você é filho de Xangô, afiliado de Ossóssi. E eu digo, eu sou filho de Nossa Senhora da Torre. Sai da frente aí. Entrei dentro da igreja. Abra ali os queijos pra... Tá conversando. Agora eu quero saber quem é do Ceará. Tem alguém do Ceará aí? Eita. O Ceará, se você vai pro Japão e vai no restaurante, chega lá e vai comer comida japonesa, o sushi é... O sushi é... O sushi é... O sushi é cearense. Eu nunca vi isso. Se um cearense casar com a Argentina, dá um porteiro que pensa que é o dono do prédio. Não, viu, Maria? Vão tomar conta do mundo. Viva o Ceará! Viva o Ceará! Agora eu quero saber se tem alguém de Alagoas. Eu quero saber se tem alguém de Maceió, hein? Maceió. Eu quero saber se tem alguém de Atalaia. Eu sei que a família Rocha tá aí, a família da Rosiana Rocha, toda de Atalaia, Santana do Ipanema, de Penedo, impropriada já em Sergipe. Olha, Maceió, Natal, Recife, todos os caminhos levam para Juazeiro, pra depois chegar aqui, cheio de fé, olhar a imagem lendária de Nossa Senhora das Dores, tirar o chapéu, com muita devoção e dizer... Vai, Goiadeiro, que a noite já vem, Juazeiro, eu te dou meus parabéns. O João Cláudio é uma das maiores expressões musicais e do humor brasileiro. Depois de Chico Anísio, só tem ele. Aí, ele entende mais de igreja, mais de seminário, do que muitos padres amigos nossos. Pode crer. Se o padre Cício não era um santo, do ponto de vista da igreja, de ser canonizado, canonizável, ele foi um homem de grandes virtudes e um homem que entrou na política porque a igreja calou sua boca. Quando ele se viu silenciado, proibido até de batizar, casar, confessar, celebrar missa, então ele abriu uma janela e juntou gente. Ele promoveu a paz entre os coronéis numa época de barbárie. Ele estabeleceu o crescimento, o desenvolvimento social e político de uma região. Ele apazigou pessoas, ele aconselhou e se tornou líder e muitos milagres aconteceram. O maior milagre que o Juazeiro pode proporcionar é o milagre pessoal da conversão da gente. Aquela fé que os romeiros têm, que eu vejo ali subindo aquele morro, pagando promessa, tocando, eu queria ter, mas não tenho. A minha fé é muito racional. Aquela fé é uma fé humilde. O grande milagre do padre Cícero foi a formação, foi o social, a família. E o padre Cícero nada mais, nada menos do que ele fez, do que ele deixou, foi unir esse povo. Mordeste sangrento, que o céu esqueceu, que a vida dos homens desapareceu, até a natureza mudou sua cor, nem nos corações existe amor. Sou devoto, sou romeiro, romeiro de meu padrinho. Felizmente o juazeiro não lutará sozinho, o santo padrinho Cícero mandou a gente rezar. E a maldade dos homens nos obrigou a matar. E a maldade dos homens nos obrigou a matar.